Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou aqui começando mais um vídeo, vou mostrar pra vocês as compras que nós fizemos no varejo, varejão né? E começando esse vídeo pra com vocês, mostrando o nosso final de semana. Então bora comigo nesse vídeo, se você não é inscrito no canal e gosta de conteúdo de dona de casa, se inscreve no canal, ativa o sininho pra tá recebendo as notificações de toda vez que eu posto vídeo e deixa aquele joinha bem lindo pra mim. Vou tá mostrando as coisas que a gente comprou no sacolão, tá bom? Nós fomos no Bananas aqui de Rio Claro e os preços são excelentes, tá? Tudo que eu mostrar pra vocês, nós já higienizamos, tá bom? Nós compramos os morangos aqui, ó, tem três caixas de morango aqui que já tá higienizado, limpinha, só tá terminando de dar uma secadinha pra eu tá guardando e pôr tudo armazenado na geladeira, tá? Comprei laranja, pera, tava um preço muito bom. Comprei duas pencas de banana prata, que eu vou fazer aquela diquinha do papel alumínio, de colocar aqui, ó, o papel alumínio que eu já mostrei pra vocês. Aqui temos uva, tava um preço muito bom também, tá? Aqui nós temos aquele lance da bandejinha que eu falei pra vocês, que eles fazem três bandejinhas por cinco reais, a cada três bandejinhas, ó. Eles cobram cinco reais e uma é dois. Então eu comprei tomatinho cereja, hoje não tava muito bonito o tomatinho cereja. cenoura, vagem e pimentão amarelo, cheiro verde, alho poró, alho normal tava 14,90, gente, que benção. É, tomate, tava 1,99, batata, que lindas, tava 1,99 também, cebola tava 2,99 e abóbora tava 2 reais o quilo. Olha que linda que tá essa abóbora, olha a cor dela. Nem parece de verdade, de tão linda. E, gente, nós passamos no Brasil frios só pra pegar pão de hambúrguer. E, eis que então, gastamos 163 mil frios. Ai, ai. Mas, ó, pegamos pão de hambúrguer, dois pacotinhos, um dadinho, três caixas, amendoim japonês, porque vocês já sabem que o marido gosta muito de amendoim. E o Arthur também. Peguei leite condensado, leite moça e o italac, leite de coco. Peguei essa buchinha aqui, ó, que é muito boa, eu gosto de ter na pia da cozinha. E açafrão e o meu queridinho, o louro. Já peguei, gente, ó, dois pacotinhos. E peguei coco ralado também. Eu já tô higienizando tudo aqui fora, gente, porque fica muito mais fácil. Enquanto o Felipe foi lavando as frutas, legumes e verduras, higienizando, eu fui cuidando aqui dessa parte de dispensa. Pegamos dois pacotes de café, que tava um preço maravilhoso, R$ 5,89. Essas coisas nós pegamos no Brasil frios. Peguei ovos, açúcar, que lembra, na compra a gente não pegou porque tava R$ 10,00. Então, hoje já tava R$ 8,99. E, gente, vou mostrar uma novidade pra vocês. Olha o que o Felipe pegou lá no Brasil frios, ó. O Prime Grill Limpa Grelhas. Tava R$ 35,00. Veio esse aqui, é um tipo de um desengordurante. E essa escovinha aqui, ó. Que beleza, ela é de aço aqui, ó. E tem esse negocinho aqui pra raspar a grelha. É excelente, o Felipe já limpou a grelha. Que nós fizemos churrasco hoje de almoço. E à noite nós vamos fazer hambúrguer. Então, o Felipe já limpou toda a grelha com o desengordurante. E com essa escovinha aqui. E foi mara, gente. Comprei óleo de peroba. Que eu quero passar nas cadeiras, no banco lá do jardim de inverno, na minha cama, no sofá. E comprei álcool. E quer ver? Vou mostrar a grelha pra vocês. Olha só, gente. Nem falei pra vocês que veio a grelha, né? Chegou essa semana a grelha. Por isso que a gente fez o churrasquinho de novo. E vai fazer o hambúrguer hoje à noite. Ficou limpinha a grelha, olha. Uma beleza esse desengordurante. Nem deu trabalho essa escovinha, então, sem comentários. Muito boa. Voltei agora, 5h20 da tarde. Pra tá fazendo uma receitinha com vocês. Que hoje meus pais vão vir aqui comer hambúrguer com a gente. E eu vou tá fazendo um bolo toalha felpuda pra ficar de sobremesa pra gente. Então, vai seis ovos. Duas xícaras de açúcar. E você bate bem, bem, bem. Até essa mistura ficar bem clarinha, bem fofinha, tá bom? E depois você coloca uma xícara de água ou uma xícara de leite. Três xícaras de farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento, tá bom? Vou tá deixando a receita do bolo na descrição do vídeo pra vocês, tá? Agora eu vou colocar a farinha. Metade dessa água. Eu vou fazer de água, gente. Porque eu acho que fica mais levinho. E agora eu vou... Depois eu acrescento o restante da farinha. E o restante da água e por último o fermento normal, tá bom, gente? Bolinho normal. Agora eu vou medir a farinha e já vou tá colocando que eu esqueci de medir. Tá, né? Ó, vou colocar o restante da farinha. O restante da água. Dá uma misturadinha. De leve. Porque o segredo do bolo crescer, não solar, não embatumar, não afundar. É você bater pouco. Você não pode bater muito quando você coloca a farinha. Porque aí você faz o mesmo processo do pão. Você ativa o glúten. Por isso que tem bolo que não dá certo, entendeu? Ou é muito açúcar, ou você bateu muito. Aí o bolo pode não dar certo mesmo. Quando ativa o glúten, ele fica muito pesado. Não cresce, fica embatumado, tá? O fermento também. Vou dar uma incorporada nesse fermento e já vai pro forno. 180 ou 200 graus por 35 minutos, mais ou menos. Dependendo do seu forno, tá? No meu é 35 minutos. Olha essa massa como ficou linda. E a minha forma tá untada e enfarinhada. Nessa forma aqui ele é um pouco maior, tá? Porque eu quero que ele fique um pouco mais fino. Pra ficar mais molhadinho, tá bom? Quando eu faço bolo toalha felpuda, eu gosto de fazer numa forma maior. Mais larga. E não tão alta. Pra ele ficar mais baixinho. Olha que massa linda. Olha, gente. Bolo prontinho. Tá vendo como ele fica baixinho? A gente gosta sim desse bolo de toalha felpuda. Mais baixinho pra ele ficar bem molhadinho. Olha que lindo. Super fofo. Vou tá tirando. Ó. Agora eu vou furar ele assim, ó. Com o canudo. Pra entrar bastante calda. Esse de vinho aqui. Ó, já coloquei um vidrinho de leite de coco. Vou colocar uma caixinha de leite condensado. E uma caixinha do leite condensado. Uma caixinha de medida do leite condensado. E polvilhar coco por cima. Prontinho, gente. Agora eu vou levar na geladeira. Pra gelar o quanto for possível. Pra gente comer de sobremesa ele ainda hoje. Aumentei a geladeira já. Pra ver se ele gela. Pelo menos um pouquinho, né? Oi, gente. Bom dia. Domingo por aqui. Bom dia. Quase boa tarde já. Tô fazendo um arrozinho, né? Que a gente fez churrasco sábado. Como vocês sabem. E sobrou... É... Como chama? Carninha, né? Panceta, linguiçinha. Carne. Sobrou. E eu vou tá fazendo um arrozinho carreteiro. Porque é pra gente tá almoçando hoje. E... É isso, gente. E eu vou tá mostrando pra vocês. Eu nem mostrei o churrasco... Ou o hambúrguer ontem pra vocês, né? Eu esqueci. Vocês acreditam que eu esqueci? Nem lembrei. Lembrei a noite, na hora de dormir. Falei... Nossa, não mostrei nada pra ninguém. Ó. Mosquitinho. Falei... Não mostrei nada pra ninguém. Que coisa. Não reparem ali, gente. Tá as coisas do café da manhã. E... Aí hoje eu tô meio... Nossa, tô cansada. Tô com sono. E... É isso, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o nosso rosinho carreteiro. Desculpem não ter mostrado como ficou os hambúrgueres. Tá bom? É... Desculpa mesmo. Falhei. Esqueci totalmente. Fiquei conversando. Veio meu irmão também. Minha cunhada. A gente ficou tudo... Meus pais. A gente ficou tudo conversando. Dando risada. Aí... Quando eu fui deitar a dormir que eu lembrei. Acontece, né? Olha aqui. As carnes já estão aqui, ó. Picadinhas. Piquei um tomatinho bem pequenininho. Pra ficar bem bonito o arroz. E... Vou tá mostrando pra vocês. Aqui, ó. Eu tirei todas as gordurinhas da panceta. E coloquei aqui pra tá fritando o tempero, né? Pra tá com gostinho de banha de porco, sabe? Tá bom, hein? Agora eu vou tá acrescentando o arroz. Não. Mentira. Não é arroz, não. Agora eu vou tá acrescentando o tomate. E depois as carninhas. Eu tirei aqui pra tá fritando o arroz. Eu tirei aqui pra eu pôr as coisas. Eu coloquei aqui, ó. Pimentão. Que eu congelo, né? E o talinho de couve. Pra dar um saborzinho. E aí só agora eu vou... Deixa eu dar uma fritadinha aqui. Aí eu coloco o tomate. Aí depois eu venho com a carne. Com as carnes, né? O arroz, a água e tempero. Sal. Tempero do seu gosto, assim. Eu vou pôr orégano com menta do reino. Um pouquinho de açafrão. E... Que eu acho que orna. E louro. Que vocês sabem que eu sempre ponho no arroz. E eu comprei mais. O meu tinha acabado. Então o tomate só dá uma murchadinha. Aí eu já venho com as carnes. E vou fazer duas xícaras de arroz. Olha, eu coloquei as carninhas. Vou deixar dar uma temperadinha aqui. Com esse temperinho que eu coloquei. E venho com o arroz aqui. E dou uma fritadinha. E já coloco a água. Igual o arroz normal. Agora eu vou deixar a carne dar aquela pegadinha no fundo, sabe? Pra dar aquele saborzinho gostoso no nosso arroz. Olha só, gente. Já deu aquela pegadinha no fundo, ó. Tá vendo? Agora eu vou vir com o arroz. E colocar água, sal e temperos. Olha só, ó. Coloquei. Sal, açafrão, orégano e esse polvilhadinho que é pimenta do reino. Vou misturar agora. Tá dando uma fritada no arroz. E dá pra colocar um pouquinho mais de açafrão. Já fritei bem o arroz. Agora eu vou colocar a água que eu deixei sorver. E a folhinha de louro. O cheiro verde eu gosto só de colocar pra finalizar. Quando eu finalizo o prato, aí eu coloco o cheiro verde. Olha isso, que delícia, gente. Agora eu vou tampar, abaixar o fogo e deixar o arroz ficar prontinho. E olha, eu dei uma experimentadinha, vou falar pra vocês, viu? Ficou bom, muito bom. E, gente, segunda-feira por aqui, acabei de acordar. Já tô aqui tomando meu café da manhã. E vim desejar um bom dia pra vocês. Que daqui a pouco temos que arrumar a casa do final de semana, não é mesmo? Então deixa eu tomar aqui meu cafezinho da manhã. Vim passar por aqui pra te dar um bom dia! Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Mas vamos lá tomar o café da manhã. Aí eu vou fazer exercício. Tomar café da manhã, o devocional, fazer exercício e pegar o trabalho, né? E dar uma ordem nessa casa, limpar a casa, organizar a casa. Porque no final de semana vocês sabem que eu não faço nada, né? Só descanso, aproveito a família. Então tenho bastante coisa pra fazer hoje, tá? Ai, eu fiz a unha, gente, ó. Ontem eu ainda fiz a unha, ontem, olha aqui. Fiz até tempo que eu não passava esmalte na unha. Aí cuticulei tudo e esmaltei. Fazer muito tempo. Então deixa eu tomar meu cafezinho daqui da manhã. E já já volto com vocês. Que vai vir rosa do deserto, ó. Tá assim? E aqui no quarto do Arthur, gente, ele já... É... como que fala? Ele já arruma todo dia a cama dele e organiza o quarto dele pra mim. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.